Música 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 Eu sou Albino Bernardo Colete A minha paisa mesmo é Albino Colete É só nos seguir No Youtube Virão todos os nossos problemas lá Vamos lançar hits de hip hop como assim Hits de malta muito em cena Então é só nos seguir Estou aqui com o meu puto Nando O imperador nessas páginas A malta vai lançar muitas cenas É só te ver nosso instagram Albino Colete Estamos aqui na cerâmica fazendo boas cenas Então é só nos seguir Nada de preocupações Vamos trazer muitas Muitas animações Na nossa baile eu acho que eu vi muitas cenas Foi com uma entrevista, fotos ou não E papo for style Mas queira ver o puto style agora comigo Mas é papo, não é pra agora mas vamos falar depois Isso tem sido de papo E de facto não temos medo de lançar várias Um traço de várias Somos polo nessas escenas E se nos seguir Pue, 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 pue Mani Eu não me disse Tchau